A partir de agora, o consumidor pode vincular o CPF ou CNPJ de uma instituição social cadastrada para a transferência do crédito. Isso permite que todas as notas emitidas a esse consumidor sejam doadas automaticamente para a entidade selecionada. A vinculação pode ser feita através do site do Nota Paraná. A mudança é atender à Lei nº 21.216, de 2022, proposta para facilitar o recebimento de créditos pelas instituições. O programa tem cadastradas 1.719 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego. Para realizar a doação automática, basta acessar o site do Nota Paraná e vincular o CPF à instituição escolhida pelo consumidor que esteja disponível no programa. A doação começa a valer a partir do mês seguinte, aquele em que a seleção foi feita. Caso queira o consumidor, pode alterar a instituição selecionada ou ainda cancelar a doação automática. É importante lembrar que todas as notas fiscais da pessoa que optou pela doação serão repassadas para as instituições e a pessoa física não poderá participar dos sorteios dos prêmios do Nota Paraná. Não é possível doar simultaneamente para mais de uma entidade no mesmo mês. E aí